Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar um vlog, hoje eu vou viajar para Canela e Gramado passando até com a minha família, estou gostando muito. Eu quero compartilhar esse momento com vocês. Bom, já estou arrumando minhas malas e daqui a pouco a gente já vai sair. Pessoal, eu preciso dar um aviso importante para vocês. Eu preciso que vocês botem aí nos comentários aqui embaixo sugestões de eu gravar vídeos, porque eu não sei que vídeo que eu gravo, então eu preciso de sugestões para gravar vídeo, tá? Bom pessoal, eu vou botar minhas malas no carro, esperar abrir o portão. Abre o portão, Matheus, por favor. Espera a gente abrir o portão, eu já estou com a minha mala aqui, a outra aqui no céu e eu falo com vocês. Então vamos lá. Bom galera, eu vou botar aqui, está cheio de espantar. Então eu vou botar aqui. Vou botar aqui no porta-mala. Agora eu vou entrar dentro. Vamos lá? Oi gente, a gente já embarcou e agora vamos lá. Oi gente, a gente parou para bater a bacana. Esse é o carro. A gente achou esse carro de pipoca, muito show. Aqui ó, ele é muito lindo. A gente vai vir aqui do outro lado. Ele é muito lindo. Dá para fazer bastante coisa com ele. A gente vai comprar um... Quanto que a gente vai comprar? A gente vai comprar um saquinho de pipoca. Já comprou? Alguns poços. Agora a gente vai... Ai, que delícia. A gente pegou de doce de leite com coco. Olha gente, que lindo que é o carro. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.